Sabe quem eu sou? O Loki. Pela primeira vez eu não sou o Matheus Pantera, eu sou o irmão do Thor. Ou também a Katy Perry. E é nesse clima maravilhoso que eu começo a sair MD5. Mano, o Fred dá paulada na TV, eu dou paulada na placa. Foda-se. Qual que é o tema de hoje? As melhores skins de 975 RP. Puta temão, hein? Poxa, caralho, o cara tem 975 RP. É, pô, é as melhores, né? Gente, então é o seguinte, se você tiver 975 RP, você não vai comprar mais nenhum skin no jogo. Você vai comprar 5 que vai aparecer nessa bosta, demorou? Então já vai sentando o dedo no like, mandando um vídeo pros seus amigos, no grupo da família, pras primas, pras irmãs, pras mulheradas, né, pô? Então vai, começa aí o quinto lugar. Estou que passou por baixo da câmera, ninguém viu. Começando a lista com o quinto lugar, fiz coelhinho, ele mesmo, olha só. Bom, 975 RP é meio que aquele valor meio base, né? Porque é um valor meio que, tipo, quase a maioria das skins do LOL, ela custa isso, tá ligado? Vai ter as mais baratinhas, né? 520, 700 em alguma coisa. E vai ter as mais caras, vai ser 975, vai ser um valor meio base pra saída de skin. E o intuito desse quadro aqui, né? É mostrar os melhores, né? 975 RP pra uma skin que, mano, muda pra caramba, muda tudo. O Fizz Coelhinho, cara, ele é muito legal porque ele tem a temática da Páscoa, né, teoricamente. E, para pra pensar, você paga 975 RP e você vai pegar uma skin que tem animações diferentes das normais, né? Porque tem skin, às vezes, que só muda a cor. Então, por exemplo, no caso dessa skin, o arpão dele ali é aquela cenoura bonitinha, ele tem essa roupinha maravilhosa dele que parece que ele fica mais fofinho ainda. O tubarão que ele manda, a Ultimate, é um coelhão. Então, mano, ele tem animações bonitas, tá ligado? Você fala, pô, paguei 975 RP. É um valor base, é um valor suave, né? É um valor meio mediano pras skins. Nossa, tem uma skin aí, abrindo a nossa MD5, que muda bastante coisa. Então, mano, quinto lugar que eu fiz Coelhinho. Gostei da iniciativa. Quem que falou isso aí? Quem que falou? O público? O povo. Nós temos o herói do povo, que é o Pezão. O Iba brasileiro. Nós temos o povo. Vamos ver aqui, ó. Quarto lugar vai ficar com o Pugmal. Ah, não. Daí, mano... Esse é o melhor cachorro do mundo. Dá um play aí. Parece um porquinho, gente, ó. Não, demais, demais, demais. Eu adoro esse cachorro. Daí, a Riot foi inteligente e pôs, né? Ele no jogo. Olha só que beleza, ó. O Pugmal, que é todo doido, fica com a língua pra fora toda louca. Mas, mano, que skin da hora, velho. No absente de Tick RP, olha o recal dele. Ele pega a bolinha, fica sentado que nem tonto. Aparece o Tostoco de manhã. Olha aí, skin Spotlight. Muito bom mesmo. Aqui nós pegamos com todos os outros mesmo. Foda-se. Olha ele, todo feliz, olha aí. Isso, coçando o rabo com força ali. Não, na moral, 975 RP. E tu pega uma skin que além de bonitinha, engraçada, faz isso, velho. Porra, tá muito bem pago, mano. Tá muito bem pago, ó. Muito louco. Já vamos pro terceiro mesmo, né? Foda-se. Não tem mais nada, né? É só isso que ele faz. Só cospe e coça o cu, né? Vamos pro terceiro lugar, mano. E agora, mano, tô até feliz. Riven e coelhinha de novos. Você tem alguma pira com o coelho? Porque duas já, mano? Puta merda. Bom, eu vou dar minha opinião sobre essa skin. É uma skin legalzinha, tá? É uma skin da hora. Para, velho. Deixa eu interromper. Você tá reclamando dessa skin? Essa skin é barata. É a que todo mundo faz cosplay. E quem joga de Riven só gosta dessa merda aí, ó. Tá bom. Pronto. Então, velho, ó. Riven e coelhinha de novos. É uma skinzinha bonitinha. Eu assumo pra vocês aqui. Porque as skins da Riven, ela vai ter uma skin muito foda. Tem aquela draconiana aqui, do dragão da China. Ela também não fica na loja. Vai ter essa. Vai ter skin campeonato. A skin campeonato não fica vendendo sempre. Quando vende, é um preço de 975, né? Eu tô errado. É 975 quando vende. É uma skin da Aurinha por 975 Rp? É legal. Se você joga de Riven, compensa. Muito mais do que aquela skin carmesim lá dela. Ou qualquer outra skin. Mas eu acho que não merecia o terceiro lugar. Porque é uma skin básica. Só muda, né? É mais bonitinha. A espada dela vira uma cenoura, né? Quando ela luta. Não vai ter o trecho aí. Porque o Thiago não colocou. E vamos pro segundo lugar, vai. Essa aí eu não curti muito não, mano. Segundo lugar na área aí, ó. Vamos ver quem que é? Alistar Vaquinha. Não, aí... Caraca, a galera... A galera fez umas skins tudo animais. Não, não. Essa skin é muito da hora. É coelho, é cachorro, é vaca. A galera adora os animais, né? Eu sou um animal. Eu sou um pantera. Me leva pra sua casa. Principalmente se você for... Profissional do sexo. Alistar Vaquinha, mano. Essa skin é muito da hora, velho. Essa skin dá play aí, ó. É um Alistar, que é uma vaca. É um boi vestido de vaca. Ou seja, é tipo... É pra bugar mesmo, né? Olha que coisa bonitinha. Deixa eu dar um play aí. Que belezinha. Olha ali dando recal, ó. Felizão. Pegou ali, ó. Leitinho. Vai dar pros gatinhos. Os gatinhos vai ficar tudo feliz. Ai, que da hora, mano. Olha que skin maravilhosa aí. Essa skin é amor, gente. O LOL é um jogo de raiva, de ódio. A moleca é skin spotlight. Um jogo de ódio, de raiva. Mas não, mano. Essa skin melhora o seu dia. Se você jogar contra um cara desse, você fica feliz que ele mate você. Você fica muito feliz. E se você tá jogando com ele, o problema é seu. Sem contar que ele brinca também, né? As falas são diferentes. E, mano, 975 RP, velho. Comparado com, por exemplo, aquela bosta naquela skin da Riven que tava antes dessa aqui, mano. Meus parabéns pra quem escolheu essa voz do povo. Realmente a voz de Deus. Você podia ganhar os RP, né? Ele fica fazendo esse merchan dessas skins, né, porra? Podia mandar um cartãozinho voucher pra mim aqui, né, porra? Então vamos pro primeiro lugar, mano? Nossa, eu tô filosofando aqui. Aí tem três vacas ali, mano. Primeiro lugar, vamos ver quem é aí, ó. Tá com a coroja Draven Locutor. Que? Não, não. Para, vai, para. Oxi. Essa skin é horrível, velho. Como horrível, mano? É uma bosta, essa skin. Você compra os itens, ela vai lá e fala os itens, tipo, muda as skills. Mas é pra você jogar dando machada na bosta, mano. Ah, para, a gente te muda. É horrível o auto-ataque dessa bosta aí. Ah, tem nada a ver, mano. Beleza, então vamos lá. Draven Locutor. Meus parabéns aí pra quem escolheu ele. Nada contra, mas acho que não merecia o primeiro lugar. Só isso que eu acho. Vamos lá. Draven Locutor é uma skin que já saiu em outras skins. Não deve estar na pauta. Boa sorte tentando achar, Johnny. Mas ele está nas flash arts da SKT. Se não me falha a memória, se estiver falhando também, pelo amor de Deus, são oito anos desse jogo, são 500 mil skins. Vai se fuder. Ele aparece já, já apareceu de spoiler, na, né, na, na splash art de todas as skins de um campeonato. Estou falando aqui a SKT, se não for, me corrijam depois. Desculpe. Não estava na pauta. Estou só dando uma ênfase com toda a minha bagagem de experiência. Mas o Draven Locutor, como nossos amigos aqui já discutiram, ele tem falas próprias para algumas compras de itens, ele tem alguns jokes próprios da skin, ele tem as brincadeiras dele e ele fala com o tom de locutor. É uma skin da hora, 935 RP, pra você que joga de Draven, na minha opinião, eu não compraria, não seria um idiota, eu comprava aquela outra azul que é muito mais louca, né, o sombrio, sei lá o nome daquela porra, eu tenho, nem sei jogar. Se você tiver 975 RP e quiser pagar uma de foda para os seus amiguinhos, aquela customzinha com os amigos, customzinha da McHouse, né, que fala, você pode pegar essa skin e ficar trolando. Eu gostei da escolha, mais ou menos, um jogo de Draven e não acho mais pica, né. Por isso que tem o momento true da true e ele vai entrar agora. E no momento true da true, vamos tirar aí dois caras dessa MD5, porque são dois caras que eu já falei no vídeo, volto a falar aqui, não curti muito, que foi a Riven, coelhinha, achei meio... E o primeiro lugar que é o Draven, é uma skin da hora, mas não sei, eu não compraria se eu tivesse os 975 ali primeiro que eu jogo de Draven. E se eu jogasse de Draven, eu falei, né, comprava outra, enfim. No lugar da Riven, coelhinha, mano, com certeza eu colocaria Ziggs de Anevado. Sabe por quê, mano? O Ziggs é um cara muito da hora, falei, Ziggs é da hora, tô revivendo o meme, foda-se. Ziggs é um cara muito divertido, eu dou risada com o personagem, fica correndo pra lá e pra cá dando risada e blá blá blá. E tem essa skin que custa 975 e muda todas as skills dele, fica tudo bolinha de neve, fica tudo feliz, ele fica todo alegre, ele tem animação diferente, a ultimate dele é uma puta de uma bolona de neve, então, mano, é da hora. Eu acho muito foda essa skin, o único empecilho dela, que né, só tem na loja quando tem aquele evento, né, de inverno, né, tem a karma também, tem aquele bardo muito da hora, mas eu acho Ziggs desses Ziggs de Anevado muito da hora, então ele entraria em terceiro lugar. E no primeiro lugar, no lugar desse querido Draven aí, não que essa skin do Draven seja ruim, né, vale 975? Vale, mas eu não colocaria a ela. Então no primeiro lugar, eu vou dar uma calma aqui pra vocês, no primeiro lugar, mano, fica com o Lee Sin Muay Thai, sabe por quê? Porque ele sim, aquele personagem que praticamente nunca saiu de meta, né, é só saber jogar, ele tem os fundamentos dele e a finalidade pra partida, mas mano, se você souber jogar, você não vai fazer feio com o Lee Sin, se você souber jogar, caso você seja um jovironi, você vai fazer feio pra caralho. Mas, a skin do Lee Sin Muay Thai, além de ser uma skin divertida, onde o personagem daí luta muay thai, fica até na pose, ele dá bicuda, ele dá ajoelhada, ele dá chuta igual do maitai, é uma skin barata de 975 e reza a lenda que tem animações mais rápidas que as skins normais, por isso que tantos usuários usam ele, tá ligado? E é barato, porra, 975. Vamos ver, isso aqui foi o MD5, né, das melhores skins pra 975 RP, se você tiver esse dinheirinho aí, easy, ou pensando em pegar uma ou outra, se os personagens que você joga apareceu aqui, mano, não pensa duas vezes e compra, demorou? Curtiu o tema? Não curtiu também, mano, comenta aqui que a gente precisa coletar isso. E, se você quiser dar sugestões para o MD5, ou uma coisinha ou outra mais envolvendo o que vai ser apresentado aqui, entra lá no grupo do Face e comenta que a gente tá sempre coletando coisas ali também, demorou? Eu quero o feedback de vocês aqui por gentileza, curtiu, não curtiu, queria tal skin, acho que você esqueceu essa, pô, dá hora ler isso, demorou? Não esquece de acessar as redes sociais também, lá você fica sabendo sobre o conteúdo, não só que nós produzimos, mas também os collabs que a gente acaba fazendo no canal da galera, demorou? Tá rolando a Supercopa, talvez não seja novidade para vocês, então não esquece também de dar esse prestígio para nós, demorou? Tamo junto, até a próxima! É nóis!